Olha aqui, Gabi, olha aqui Sorria mais natural, filha, sorriso mais natural Olha aqui, aqui Gabi, olha aqui Olha lá Só na câmera Seu sorriso não está natural, Gabi Gabriela, do jeito que a tia pôr, você fica Eu acho que foi o primeiro Não, meu pai Não, meu pai Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Não mexe nada, do jeito que ela deixou você ficar. Relaxa, Gabi, olha para a tia, olha para a tia. Agora, olha para a tia, olha para a tia. O que é isso? Hum. Hum. Ok. Você tem 5, 7. Não. 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 7. Eu preciso mais de uma. 7. Ela precisa de uma. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu preciso de uma ordem Jolie. O que é isso? Eu preciso de uma ordem Jolie. Ok. Tem que ficar naquela perna. Tem que segurar a perna. Eita! Vamos ver se consigo. A roupa dela toda torta. Espera aí. 1, 2, 3. Você põe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na hora de falar 2i, aí você faz a posição. Não. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Ok. Agora você vai fazer essa coisa que você ainda não entendeu. Se chama a quarta. Você vai assim lá. Abre a mão. Não. Do outro lado. Abre a mão. Vai fora. Só coloca ela no meio. Aí. Agora. People. They have nothing. A car. Abre a mão. Abre a mão.